O Jornal Folha de São Paulo publica hoje a primeira pesquisa, data folha, depois da divulgação de detalhes da delação da Odebrecht, que atingiu em cheio presidenciáveis tucanos. Então vamos lá. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se mantém na liderança, apesar das menções do nome dele no noticiário recente da Lava Jato. O Datafolha fez 2.781 entrevistas em 172 municípios, na quarta e na quinta-feiras, antes da greve geral de sexta. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O deputado Jair Bolsonaro, que tem posições conservadoras, é de extrema-direita, subiu de 9% para 15% e de 8% para 14% nos dois cenários em que é possível acompanhar a evolução. Ele é o segundo nome mais lembrado de forma espontânea, com 7%, bem menos do que os 16% de Luiz Inácio Lula da Silva, porém, acima do 1% dos outros. Senador Aécio Neves, que terminou em segundo na eleição de 2014, hoje é investigado sobre suspeita de corrupção em Caixa 2, é tão rejeitado quanto Lula. Não votariam nele 44% contra 30% no levantamento de dezembro passado. A intenção de voto nele oscilou de 11% para 8% e era de 26% no fim de 2015. Já o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, viu a rejeição pular de 17% para 28% e a intenção de voto nele oscilou para baixo, de 8% para 6%. Até a delação da Odebrecht, em que é suspeito de receber mais de 10 milhões de reais em Caixa 2, ele passava relativamente ao largo da Lava Jato. Marina Silva, ex-senadora, registra a tendência de queda nos cenários de primeiro turno, de acordo com o Datafolha. Para o segundo turno, ela segue na liderança, empata tecnicamente com Lula. O ex-presidente, mesmo citado com o nome aparecendo todos os dias no noticiário, por causa da suposta relação com a construtora OAS, tem a possibilidade de ficar inelegível se for condenado em duas instâncias na Lava Jato. Porém, nos dois cenários que o Datafolha aferiu, as intenções de voto nele subiram para 30%, saindo de 25% e de 26%. Lula atinge, assim, o terço do eleitorado, que era considerado antes do governo Dilma Rousseff, o piso de saída do PT. Datafolha avalia que parte do desempenho pode estar associado à oposição ao governo Michel Temer, que está cada vez mais impopular. Vamos lá, pesquisa para segundo turno, Lula derrota todos, exceto Marina Silva e um nome que não havia sido testado até agora, o nome do juiz Sérgio Moro, que comanda justamente os processos contra o ex-presidente na primeira instância da Lava Jato. Moro supera Lula numericamente com empate técnico, 42% a 40%. No cenário de primeiro turno em que o juiz é incluído, ele chega tecnicamente em segundo. Esses alguns dos destaques dessa primeira pesquisa da Datafolha, depois da divulgação de detalhes da delação da Odebrecht. Música Música Música